Marília, quantas doses devem chegar aqui na oitava Coordenadoria Regional de Saúde? Para os nossos 12 municípios da regional, mais ou menos umas 50 mil doses da vacina contra a influência. A partir de que dia elas estarão disponíveis? Nós devemos receber na segunda semana de abril. A vacina inicia, a campanha inicia dia 27 de abril e vai até o dia 22 de maio, tendo o dia 9 de maio como dia de mobilização nacional. Ou seja, para aquelas pessoas que não conseguiram se vacinar nos dias de semana, pessoas que trabalham, que viajaram, que mesmo estão com alguma doença aguda e aí não podem receber a vacina. Neste dia, os profissionais dos 12 municípios estarão nas unidades de saúde? Sim, nós iremos para uma capacitação agora dia 15 e 16 em Porto Alegre e retornaremos dia 17, dia 17 a gente tem uma capacitação para todas as enfermeiras e vacinadoras dos municípios da regional, onde passaremos a capacitação, faremos a capacitação para a vacinação da influência 2015. Vocês têm números de quantos profissionais devem trabalhar nesse dia? Ainda não, não sabemos ainda mais ou menos, mas na capacitação virão em torno de 30 profissionais. A nossa meta é vacinar 80%, porque nós temos pessoas que não podem se vacinar, tem alguns que estão contraindicadas, porque a vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo. Qual a faixa etária que vai receber a vacina? Os trabalhadores de saúde, a mesma faixa etária do ano passado, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas, aquelas gestantes que já ganharam o bebezinho, até 45 dias depois do parto, elas deverão levar para comprovar o cartão da criança ou o cartão da gestante, os idosos acima de 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, diabetes, cardiopatas, pacientes renais, já devem até providenciando suas receitas com seus médicos, para dia 27 já está em mãos, As pessoas privadas de liberdade, os apenados, os índios, essa é a população, é a mesma do ano passado. E no caso, ficam de fora, segundo a meta de vocês, 20% da população. E quanto a essas pessoas, o risco delas pegarem uma gripe? Os vírus estão por aí, então essas pessoas, caso não estão na faixa etária, elas têm que tomar o cuidado. Teve uma síndrome gripal, elas têm que procurar o seu médico, procurar a unidade sanitária, para elas receberem todo o atendimento e temos uma medicação. O Tamiflu é uma medicação, é um antigripal, que é distribuído nas unidades sanitárias. Todos os nossos idosos recebem a vacina nessa faixa etária. Inclusive, os que estão com doença aguda, com febre, eles não recebem a vacina. A gente não vacina ninguém, não só os idosos, com toda a população, e não é nessa vacina. São em todas as vacinas. As pessoas que têm uma doença aguda não podem receber. Não que vá fazer algum mal. O problema é que se der alguma coisa, não se sabe se é da doença ou se é da vacina. E tu sabe como é que é. Se a gente recebe uma vacina hoje em dia, de manhã, se der tarde, me der uma dor da cabeça, foi da vacina. Então, assim, a gente tem que evitar isso. Então, em doença aguda, não se deve vacinar os pacientes. Mas pacientes que estão acamados em casa, pacientes nas clínicas, nos asilos, todos podem ser vacinados. Entra em contato com o pessoal do município de Cachoeira do Sul, que eles agendam para fazer a vacina. Ninguém nessas faixas etárias deverá ficar sem receber a vacina. Todo ano, eles pegam as cepas, os vírus que mais deram no Hemisfério Sul. Até setembro, eles coletam e verificam quais são. Os laboratórios fazem a produção, a vacina é produzida com aquelas cepas. Por isso que ela demora, de setembro até abril, porque ela tem que passar por produção, análise e segurança. E ela é uma das vacinas que é feita dentro dos laboratórios lá, com ovo de galinha. Então, a pessoa que é alérgica não pode receber essa vacina. Todas as pessoas devem, dentro da faixa TARA, procurar um posto de atendimento e fazer a vacina da influência. Com certeza, porque está mais do que provado que a gente reduz muito a mortalidade por infecções respiratórias, pneumonia, depois que começou-se a campanha da vacinação contra a influência. Sim, nós já passamos por 16 campanhas, né, Marília? E a gente gostaria, então, de alertar a população também, não só cachoeirense, mas nos municípios e de todo o país, para fazerem essa vacina a partir do dia 27 de abril. Com certeza, a partir do dia 27 de abril, ela estará nas unidades sanitárias, tá? Disponível para toda a população, nessa faixa etária. E quantas pessoas, muitas já fizeram a vacina, sentir uma dor de cabeça, sentir uma febre, devo procurar um posto de saúde, tendo algum destes sintomas? Sim, faz a vacina, tem um sintoma, pode dar uma dorzinha, uma mialgia, uma dor de cabeça. Se não passar, se for uma coisa que não passar, procura, volta na unidade sanitária, onde ela fez a vacina, fala para a vacinadora, procura seu médico, que nós investigaremos todas, todas as vacinas, não é só da influência, todas são investigadas. Nós temos uma ficha de evento adverso pós-vacinas, onde a gente investiga e dá o retorno para a população. É normal algum sintoma desses? É, às vezes as pessoas, né, porque o ser humano é único. Então, às vezes tem gente que não sente nada, tem outros que sentem dor de cabeça, sentem dor no braço, então, mas isso é normal. A vacina é muito segura, muito tranquila, não tem problema nenhum. Quando ela, ninguém vai soltar, temos respaldo para vacinar. O Ministério, a Organização Mundial de Saúde, o Grupo Técnico Assessor, não vai liberar uma vacina que não seja segura. Muito obrigada, Marília. Tá, ok, muito obrigada. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio.